Izzy, eu sinto muito. Tomou na cabeça. Tomou na cabeça. O médico disse que... que pode acontecer com qualquer pessoa, mas... Você não tem culpa por isso ter acontecido? Eu tenho, eu não cheguei a tempo. Eu fiquei escolhendo roupa, troquei três... Três vezes. Três vezes de roupa e... Eu queria que ela me visse bonita. Só isso. A gente não devia estar aqui. Eu acho melhor a gente ir pra casa, já tá tarde. Izzy, eu sei que você quer esperar. Mas a gente tem que ir, você tem que ir. Não, eu não vou sair daqui. Vai embora, me deixa aqui com ela. Eu preciso... Eu preciso ficar sozinha com ela. Não, não, eu não vou te deixar aqui sozinha com ela. Izzy, você tem que me ouvir. Ela não pode te ouvir. Uma hora atrás... Uma hora atrás ela tava... Falando que me amava, ela me abraçou. E agora eu vejo ela... Nessa cama... Ela não fala mais comigo. Ela não fala mais comigo. Não fala mais comigo. Deixa mais o que eu te dizer.